Olha só, uma cena revoltante de abuso a uma criança de oito anos, oito aninhos, foi registrada em São José dos Pinhais. Câmeras de segurança de uma loja registraram esse momento. O caso está sendo tratado como estupro de vulnerável, reparem, senhores, a diferença. Tivemos um caso semelhante em Londrina, dia desses, com uma mulher, porém com mais de 14 anos, e foi caracterizado, algo semelhante, como importunação sexual. Mas como esse ato foi realizado contra uma criança de menos de 14 anos, a lei determina que é estupro de vulnerável. Ora, senhores, ou é estupro de vulnerável, ou é estupro de pessoa que não é vulnerável. Concorda comigo? É estupro, é estupro. Passou a mão, é estupro? É estupro. Tá, beleza. Vulnerável, pena maior? Compreensível. Não vulnerável, mas é estupro. Como que pode ser importunação numa situação e ser estupro em outra? Só por causa da idade? Não. Evandro Ribeiro, chegando com mais informações sobre esse caso, está ganhando repercussão em todo o estado do Paraná, até mesmo em outros estados, Evandro. Porque a imagem é forte, né, Evandrão? Exatamente, Diogo, né? O caso repercutiu no Brasil e até no exterior, né? Imagens que foram captadas na região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais. E pelas imagens, Diogo, é possível ver, inclusive, o momento em que a vítima chega ali à loja junto da mãe, né? Ali dos avós e para as compras de Natal. E eles ficam observando alguns produtos. Em seguida, o homem chega, se aproxima da família. Tempo depois, quando a criança estava distraída com o brinquedo, ele passa a mão nesta criança. A vítima, inclusive, pelas imagens, dá para ver, Diogo? Fica sem reação, ele olha para ela, né, mais uma vez, antes de caminhar e sair da loja. Importunação sexual, né? Seria aí o caso. E é tempo depois, quando a criança estava distraída com esse brinquedo, ele passou a mão. E o detalhe, segundo informações, Diogo, importunação sexual pode causar traumas graves nas vítimas, né? Sequelas emocionais, segundo uma psicóloga. Segundo a mãe, ainda na loja, a pequena contou o que havia acontecido, viu, Diogo? A família fez um boletim de ocorrência e a Polícia Civil, ó, abriu um inquérito para investigar o caso e tentar localizar aí o suspeito, que não havia sido identificado até a publicação, né? Dessas imagens, aí na mídia, na imprensa. E ele vai responder por estupro devulnerável, Diogo. Crime com pena prevista de 8 a 15 anos de prisão, né? A Polícia Civil ainda solicitou, né, que qualquer tipo de situação como essa seja aí devidamente denunciada através dos canais de comunicação da Polícia Civil, da Polícia Militar. E o detalhe, né, Diogo, esse homem acabou, então, se apresentando com uma advogada lá na delegacia de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e disse que a intenção dele, Diogo, não era passar a mão nas partes íntimas da menina, né? Ou seja, no bumbum, mas nas costas dela. E ele se disse arrependido do que fez. Foi ouvido, Diogão, e já está nas ruas. Mas foi indiciado inquérito por estupro devulnerável. Que situação, hein, Dioguera? Agora fala pra mim, Evandrão. Você acredita nessa história de passar a mão nas costas? E se você acreditar, Evandro, fala pra mim. Qual que é o objetivo de passar a mão nas costas da criança, Evandro? Você consegue encontrar alguma linha cognitiva nesse sentido? Porque eu, sinceramente, não encontro. Fala aí, Evandrão. Vê se você me traz uma luz aí. Também. Também. Sim, claro que não. Não encontro de forma alguma, Dioguera. Até porque as imagens, elas... Ele disse isso, né, ao prestar depoimento. Mas as imagens, não foi a mão dele, Dioguera, não foi nas costinhas da menina. De jeito nenhum. A intenção dele era realmente outra. Aí, meu filho, não é fácil não, Dioguera. A gente que tem as netinhas fica pensando coisas. A dona Neide assistindo, inclusive, essas imagens, saiu lágrimas, né? E, inclusive, por sinal, Dioguera, as minhas duas netas estavam em casa. E, imediatamente, a dona Neide passou a explicar pra elas como proceder quando isso acontece. E é importante que a criança fale na hora, os pais percebam alguma coisa. Porque, se não fossem as câmaras de segurança, a menina ia chorar e ia contar quem seria o autor, né? Olha lá, Evandro. Mas que covardia. Ô, Evandro, obrigado, Evandro. Ó, e já prestou o serviço social, já. Dona Neide é esposa do Evandro, né? Orientando as netas sobre como proceder. Porque a criança ali, ela travou. Obrigado, Evandro, obrigado. A criança travou. Você viu que ela travou? A criança travou. Ela não sabia o que fazer. Ela reparou, lógico. Não é uma ação, uma atitude normal. Ela reparou. Ela percebeu. Ela sentiu. Mas ela não soube o que fazer. A criança travou. Travou. Olha lá. Agora, fala pra mim. Se um indivíduo desse tem condição de estar solto. Ó, uma coisa não pode ser confundida com outra. Repare o que eu vou dizer pra vocês. As pessoas querem uma prisão imediata daqueles que são acusados de terem cometido um crime. E, lógico, quando uma pessoa, numa situação como essa, é flagrada por uma câmera de segurança e que, por mais que ele diga que a intenção não era passar a mão no bumbum da criança, mas sim nas costas, assim, ainda que fosse nas costas, também não há lógica nisso. Então, assim, não tem pra onde correr. Não tem. A intenção era passar a mão na cabeça. Por quê? Você conhece a criança? Qual que é o objetivo de passar a mão nas costas da criança? Você queria o quê? Queria coçar as costas da criança? Você queria o quê? Sentir alguma saliência que tinha nas costas? Qual que é o objetivo? Não tem. Então, não tem justificativo. Numa situação como essa, a sociedade tende a querer o quê? A prisão imediata da pessoa, antes dela ser julgada. É um perigo. Por quê? Porque você pode prender alguém que é inocente. Mas, numa situação como essa, me parece eminente o risco que esse indivíduo oferece para a sociedade de uma maneira geral. Se prende tanto nesse país, antes do julgamento, em nome da garantia da ordem pública, que é um dos requisitos para a prisão preventiva, a garantia da ordem pública, que ninguém sabe dizer exatamente o que significa a garantia da ordem pública. Nem STF, nem STJ, nem o Tribunal de Justiça do Paraná, nem o Juizado Local. Ninguém sabe dizer o que é garantia da ordem pública. Então, os juízes, quando vê um caso de grande repercussão, o que eles metem lá para poder justificar a prisão? Garantia da ordem pública. O indivíduo como esse, que fala que a intenção era passar a mão nas costas, que não tem lógica, flagrado nessa situação, solto, para mim, ele oferece um enorme risco à sociedade. Porque o indivíduo que tem o desejo, que tem a libido, é por uma criança menor de 14 anos, por uma criança desse tamanho, e tem a coragem, a coragem, de, no ambiente público, passar a mão na criança, esse indivíduo não tem condição de viver livre na sociedade. Não tem. As imagens são o principal argumento que coloca em xeque a garantia da ordem pública, que mandou tantas pessoas para a prisão, por interesses diversos. Nesse caso, não? Não. Camarada que tem vontade de fazer um negócio desse com uma criança menor de 14 anos, ô, pelo amor de Deus, velho, não tem justificativa. Não tem justificativa. Você não pode ter libido por uma criança, cara. Tem problema. Tem problema. Não tem problema. Não pode ficar solto. O risco é iminente de continuar cometendo crime. Inclusive, esse perdão é outro argumento que prevê a prisão preventiva. Não tem condição. Ele vai continuar cometendo crime. Ele teve coragem de fazer isso. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Obrigado.